Muito bem, pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, nesse domingão, falando sobre o futuro do Paul George. Bom, ontem foi confirmado que o Paul George realmente decidiu abrir mão da sua player option para ir para o mercado. Ele se tornou oficialmente um agente livre, ou seja, vai poder assinar com quem quiser a partir de hoje, a partir das 19 horas, o mercado abre, a free agency abre, e aí o Paul George vai poder assinar com quem ele quiser. Inclusive, hoje cobertura completa da free agency aqui no canal, viu? Ativa a notificação, porque assim que pintar a negociação, assim que pintar a contratação, eu vou comentar aqui, então ativa a notificação, garotinho. Vamos lá, como eu disse, o Paul George declinou, vai ser agente livre, e aí alguns times já meio que despontaram como favoritos a conseguir ele. Segundo o Jnarowski, tem três times que é certo que o Paul George vai sentar para conversar. O primeiro, obviamente, é o Clippers, para tentar uma renovação. O Clippers é o time que mais pode oferecer dinheiro para o Paul George. O Clippers pode oferecer 221 milhões por quatro anos de contrato. Então, existe sim um mundo onde ele renova. A questão é que o Clippers não vinha se mostrando interessado em oferecer tudo isso para o Paul George. Parece que o máximo que o Clippers está disposto a oferecer são 158 milhões por três anos de contrato. Então, pode ser que as duas partes não cheguem a um acordo. E aí, os outros dois times entrariam em ação, que segundo o Uji, são Sixers e Magic. São duas equipes que têm muito espaço no cap, que podem oferecer muita grana para o Paul George. Esses dois podem oferecer até 212 milhões de dólares por quatro anos de contrato. E são dois times que já faz um tempo que são ventilados como possibilidades. São times que já vêm mostrando interesse no Paul George há um tempo. E segundo o Uji, o Paul George deve conversar com esses dois. Eu já falei algumas vezes, nesses últimos meses aí, onde começou esse papo do Paul George sair e tal, que para mim, o destino mais provável para ele é o Filadélfia. Por dois motivos. Primeiro, a questão da grana. O Filadélfia tem espaço no cap e vai poder oferecer esses 212 milhões por quatro anos, o que é maravilhoso. Dá, eu acho que 53 de média, né? É isso? 53 de média? É, 53 milhões de média. Uma grana maravilhosa. E tem o fator título também, né? Porque em Filadélfia o Paul George vai brigar por título já nessa temporada. Em Orlando, talvez ele não brigue por título. Logo de cara. Em Filadélfia, sim. Porque, pô, com o Embiid, Max e o Nick Nurse de treinador, não tem como. Briga pelo título. Então, eu acredito muito nessa saída do Paul George para o Sixers. Mas eu também não duvido 100% de uma renovação com o Clippers, não, viu? Não duvido 100%. Acho difícil, porque o Clippers não está querendo oferecer o que ele quer. Mas, sei lá, mano. Às vezes o Paul George quer muito ficar em Los Angeles. Às vezes ele aceita uma redução. Porque, apesar de não ser a grana que ele quer, você pega aqui 158 por três anos, dá quase 53 milhões de média. A questão é que ele fica com um ano a menos. Um ano a menos do que ele gostaria. Ele quer quatro anos de contrato. Então, não sei. Não sei. Às vezes, bota uma team option ali no quarto ano. Ah, é porque aí dá a possibilidade do Clippers topar ou não. E aí, se o Paul George comer a bola, nesses três anos, às vezes o Clippers aceita a team option. Então, não sei. Eu acho que existe, sim, um mundo onde ele renova. Mas a minha aposta, o meu palpite, é numa ida para a Filadélfia. É o que eu vejo fazendo mais sentido. Mas, enfim. Isso é só a minha opinião. O que é fato, segundo o Uji, é que esses três times, Filadélfia, Orlando e Clippers, devem conversar com o Paul George. Na verdade, já devem até já estar conversando. E aí, são as grandes possibilidades de destinos para o menino PG. Menino não, né? O homem. O adulto. PG-13. Bom, qual que é a sua opinião? Para onde você acha que vai o Paul George? Manda aí nos comentários. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E reforço, cara, eu vou fazer uma cobertura completa da Free Agency. Vai ter muito vídeo, vai ter muita informação saindo hoje. Então, para você não perder nada, ativa a notificação, mano. Ativa a notificação, porque o bagulho hoje vai ser louco. Eu já estou aqui com uma xícara de café, já vou tomar mais umas quatro dessas, porque o bagulho hoje vai ser insano. Então, se inscreve e ativa a notificação. É isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.